Olá, eu sou o Vinícius, músico produtor do projeto solo VNS Vinícius de Guitar Ripping e da banda Graveyard of Shadows. Eu sou engajado com composição e criação musical desde muito jovem. Gosto de aprender e me aperfeiçoar nas atividades que faço parte. Tento sempre fazer o meu melhor. O meu primeiro instrumento foi um violão da marca Tonant, que foi comprado pelo meu pai e com ele comecei a aprender. Quando comecei a frequentar as aulas de música, toquei numa guitarra Stato Caster Rock Mute. Não era muito fã de single coil, então meu pai me ajudou mais uma vez e compramos uma guitarra Ibanezé de série usada. De lá pra cá passei por muitas coisas com essa guitarra e fui modificando ela ao longo do tempo. Mas ainda hoje eu toco com essa mesma máquina. Eu escuto muita coisa hoje em dia, desde o reggae até o extremo death metal. Então, tem dia que estou ouvindo hard rock tipo D, o ACDC, logo estou ouvindo um metal tipo Judas Priest, metálica, ou então do metal com Saturnus, Maidai Embride, Candle Mass. Aí então estou ouvindo o Bob Marley de novo, o B40, aí passo com o Zé Ramalho e na sequência um Cannibal Corpse. Aí dependendo do dia eu escuto somente uma coisa ou então misturo tudo. Atualmente eu percebo que dentro das plataformas de streaming, o público mundial começou a anotar meu projeto, em especial o Greg Arc Shadows, mas sem eu ter feito nenhum tipo de propaganda pra isso. De repente começou a surgir músicas dentro de rádios de outros ouvintes e de repente isso começou a ajudar. Saiu uma nota na MS Metal Media, agência do Brasil. Como eles já anunciaram, eu estou trabalhando no novo álbum, o Greg Arc Shadows, que vai englobar o símbolo do ano passado e algum material inédito. Eu depois conversei com o Marcelo, que é um produtor de BH, praticamente tomando um tapa na cara. Ele me falou bastante sobre a parte da mixagem, da masterização, o que o pessoal é acostumado a ouvir quando está ouvindo uma master. Aí mesmo não gostando muito, eu comecei a me adequar e o projeto começou a ficar melhor. Estou gostando do resultado. Por outro lado, na carreira solo com o VNS Vinícius de Guitar Rhythm, eu estou no segundo lançamento single deste ano. A faixa Be Myself está performando na Vaca Brava Walk, em Goiânia. E eu estou tendo bons feedbacks em relação a essas composições. Principalmente é o nível que está a música em si. Nos próximos meses eu estarei colocando algumas coisas em prática. Vamos ver o que rola, né? Mas eu quero ver se eu consigo lançar o álbum do Grevy Heart. E vou continuar lançando singles com o máximo de qualidade que eu conseguir aqui. E aí 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 E aí